Abertura, esse filho já é bom, já fica muito melhor. E aí, gente do canal Tidark, estamos aqui, desculpem o eco. É que agora vamos fazer o Tear List dos Filhos da Marvel com dois convidados, Steven e... Flaca de carro. Eu sei que o invidado é esse nome. Não, chama ele de Bronier. Ok, nosso amigo Bronier. É, menos não. Ok, vamos fazer aqui a Tear List dos Filhos da Marvel. Beleza. Vamos começar por aquele filme amado do Incrível Hulk. Uma bosta. Uma bosta. É, prefiro o jogo. Pelo menos ele tiver o bom senso, mas que quando o Hulk se transforma, o calcão fica. Ok, agora vamos falar sobre a sequência que aconteceu nisso, chamada Homem de Ferro. Qual a opinião de vocês? Como eu posso falar, melhor ator, melhor personagem, melhor herói, melhor Marvel de pessoa. Os melhores filmes da Marvel. Só fica abaixo de você ali. Ótimo. Agora, Capitão América. Bom também. Abaixo do Homem de Ferro, fica abaixo de você ali. Vamos ver se tem imagens do Capitão América. Aqui. E por a toda mão do Hulk. Eu colocaria ele no... Assistível. Assistível. Porque mais de uma vez é chato. Mais de uma vez é chato. Só digo uma coisa. Se forem... Usar novamente no futuro... O Patriota de Ferro, que tem um bom senso de dar essa caralha de armadura pro Steve. Não, Steve não. Steve Roderick, na verdade, é Steve mesmo. Boa, Capitão América. Ótimo. Depois... Vamos ver agora o filme do Thor. É... Repulsivo. Qual Thor? Repulsivo. O primeiro. Repulsivo. Ah, o primeiro. É, o primeiro. Repulsivo. Não dá como entrar. Não dá como entrar. É, vamos ver. Em Filmes Solos primeiro, vamos ver os Filmes Solos. O Domem-Aranha. Ah, depois do Domem-Aranha tem que ter outro. Porque ela não tá conectada ao outro. Eu vou colocar ele abaixo do Domem-de-Ferro, porque... Realmente... Deu... Deixa eu desejar. Aí é que tá. Eu tô suspeito pra falar. Eu tô suspeito pra falar. Eu sou o Domem-Aranha quando ele era da Disney. Eu nunca vi os Filmes. Depois do Domem-Aranha eu vou tocar Marvel. Ok. E o Homem-Formiga, gente? É, foi. É. Parece que foi bom, ainda não tive a oportunidade de assistir. É bom, cara, mas eu acho que... Ah, o que... O que você... O que você tem falado antes do Homem-Formiga, que tem a ver com o Homem-Aranha? Não, eu falei que era da Sony. O Homem-Aranha era da Sony. Não aparece aqui, cara. É, mas tem o filme do Venom. Eu sei, mas não está aparecendo aqui na Cheerlist. Ah, então vamos falar dele agora. É, eu não sei. O que vocês acham? Olha, sinceramente. Na fase atual da Marvel, o filme do Venom foi de longe o filme mais dark que foi na Marvel. É, até a Marvel passar a mão e colocar piadas. É. Ok. Próximo filme que falaremos é o do Pantera Negra. Acanda Forever! Ah, isso foi bom. É, mas eu preferi ainda o filme do Homem-De-Ferro. Não, eu não sei. Acanda Forever é a melhor, é a melhor frase do Pantera Negra. Wakanda Forever! Forever! Ok. Doutor Estranho, vocês não falaram nada porque eu vou colocar o melhor de todos, porque eu adorei aquele filme. É, principalmente a parte do mundo. Filme barganhar. Dormamo, eu vim barganhar. É. Não sei se acabaram os filmes solos. Não, vamos falar disso aqui depois. Aqui. Capitã Marvel. É, eu tô esquecendo um dos melhores filmes da Marvel, porque eu tenho três filmes só com ele. Qual? Bad. É. Ele não aparece aqui. Tira a gente, é mais desatualizada. Mas o que vocês diriam do filme da Capitã Marvel? Olha, não tive a oportunidade de assistir ainda. Nem eu. Eu vou dizer o que eu achei. Péssimo! Péssimo! Pior que o do Hulk. Se eu não engano, a Capitã Marvel tem tanto poder, porque se eu não me engano, é a tentativa da Marvel de clonar Supergirl. Tentativa é falha, né? É. Por isso que eu vou colocar ela num nível mais baixo de todos que, mano, falharam miseravelmente. Foi! Foi nível negativo! Não, melhor, melhor. Foi S negativo. S negativo. Ok. Agora vamos falar do filme Homem de Ferro 2. Bom. Como eu não vou amar esse filme? Foi a primeira aparelha de uma das minhas armaduras favoritas, que é a máquina de combate. Eu vou colocar no bom, por causa que... Não foi tão bom quanto o primeiro. É. E em sequência, vocês não vão reclamar se eu colocar abaixo dele o Homem de Ferro 3. Não. Cara, pra mim, o Homem de Ferro 3 é o pior da trilogia, do Homem de Ferro. É. É. E Guardiões da Galáxia 1, gente? Legalzinho. Eu sei como não gostar do Gaibera Galáxia. Tem o Rocket! Ele é a meio. É o Rocket, mas não tem! Tem! Eu vou colocar ele como bom também. É o Rocket, não sei como não gostar dele. Ah, coloquei o filme errado aqui em cima. É esse. Ótimo. Vamos ver aqui. Agora vamos falar de Thor 2, Mundo Sombrio. Não assisti. O melhor... A melhor cena do filme, que me deixou mais todo mundo surpreendido, é o Mjornilio mandado pra casa do caralho. É, vou colocar ele do lado do Thor 1, que os filmes do Thor sempre foram estranhos. Menos não, que pra mim foi o melhor. Sim, a gente vai fazer dois filmes pra acertar, que é o terceiro. É. Agora vamos falar de Capitão América 2, que eu tenho que dizer que foi tão bom quanto o filme do Homem-Aranha. Principalmente... Principalmente... Ah, não. É no Zingador... Ah, não. Deixa eu... Eu vou... Eu vou falar do filme de grupos depois, hein, por causa que, mano, o filme de grupos é muito bom. Não, é que eu pensei... Eu ia me confundir, eu ia falar que eram os dois que tinha Zena, que o Capitão Malha segurando ele quase. Eu vou deixar ele aqui. Agora... Ahn... Homem-Formiga e Vespa. Não assisti. Não tive a oportunidade de assistir ainda. Ele é bom. Explica bastante coisa da história, é engraçado, mas... Não, 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 não. Tô lembrando agora. Eu acho que eu assisti, mas não tenho certeza. Enfim, esse filme não foi tão bom quanto os outros, mas ele é bom. É bom. Aceitável. Aceitável. Ah, eu dei uma informação tanto quanto triste para a fita da Marvel. Cinema. O quê? O Deadpool morreu? Não é isso. O filme da Fênix foi um fiasco de bilheteria. Tanto que a Marvel tá pensando em cortar definitivamente os X-Men e tudo que tem a ver com o Thor antes do cinema. Ok. Vamos agora falar de Thor 3. Thor Ragnarok? É. O filme. Thor 3 não. Thor e Grape. Que é um filme. Fica acima dos filmes do Thor. É. Agora vamos falar do filme dos Guardiões da Galáxia 2, que foi superior ao outro, e eu tenho que dizer, ele fica do lado de Doutor Estranho de tão bom que foi. É, tô dizendo uma coisa. Não tem como não amar o Rocket. É, agora chegamos ao que queremos falar. Filme de grupos. Então, o que vocês diriam do Vingadores 1? Magnificência. Muito foda. O melhor de todos os filmes da Marvel. É. E Vingadores 2? Guerra Civil? Ah, não. Não, é o Ultron. Ultron 2. Ah, também é muito bom, cara. Principalmente a cena de comédia. Principalmente porque a minha segunda armadura favorita aparece nesse filme. O Ghostbusters. Beleza. Todo mundo tirando o Makutó, achando que vai conseguir tirar o martelo dele. Civil. O que é que é que é que é o Vingadores 1? Olha lá. Ah, Guerra Civil. Nossa, Guerra Civil foi um marco. Garoto. Mano, veio Homem-Aranha, cara, arremessando o... O... Como é que é? O escudo. Do Capitão pra longe. Do Capitão América. Nossa, é muito bom, cara, essa cena. Muito boa. É, só que... Não, não. E o Hank Ping, cara, usando a forma gigante da armadura dele. Armadura não, da roupa dele. Guerra Civil, gente. O que vocês diriam? O que vocês diriam? Eu não assisti, mas é tão hypado que parece que é bom mesmo. Só digo uma coisa... Só digo uma coisa... Depois de Guerra Civil, quem duvidar é louco, mas tenho absoluta certeza. Vingadoras, vem aí. Vingadoras? Eu quero enviar uma agrada naquele que... E criar essa ideia, puta que pariu, que derruma... É, porque eu vou falar... Agora eu vou falar isso pro texto, daquilo que não assistiu. É, que tem uma cena de ação, a sequência de ação. Só com heroínas mulheres. Desde essa cena, eu vi a teoria de um filme de Vingadora. Não duvido em nada, já que eles já começaram a entrar em... Por exemplo... A Capitã América... A Capitã América não, desculpa. A Capitã Marvel. Não duvido. Tem até uma substituta pro Tony, porque a Pepper veste uma armadura nesse filme. Vocês podem ter certeza de uma coisa, cara. No futuro, vamos ver a Capitã Marvel namorando uma outra mulher no cinema. É, porque... É inevitável. É inevitável, porque é fácil que a Capitã é elétrica. É, o Thanos tá certo. É inevitável. Tanto que é inevitável que eu posso dizer que... Esse filme é o melhor de todos. Última. Última. O que eu vou dizer? Eu citei, o Atafunk que eu tô arrancando a cabeça do Thanos nos 5 primeiros filmes, minutos do filme, eu sei. O que vai ser de filme agora, porra? Não, esse filme tem duas cenas fodas. Avengers. É. E o Thanos... E o Thanos tem o desafio de a Capitã também. O que é a Assemble? Assemble. O Nier. Assemble. O Nier. O Nier. Ata. A Avengers é a melhor de todos. Basicamente. Essa aqui, ó. High hand. High hand. Ah, mano. É. Muita. Tipo, ele vai... Essa cena faz basicamente a metaflase mais famosa dos Vingadores. De Vingadores Unidos. Mano, que frase fodas. Olha, olha, existe o cinema antes do Guerra Infinita e da morte do Tony Stark e depois do Guerra Infinita e da morte do Tony Stark. É, porque, né? Tony vai fazer... Então, essa aí foi a nossa Tier List, gente. Espero que não tenhamos tomado mais de 15 minutos da vida de vocês. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo. Estão se ferraram! Tchau, tchau. Tchau, tchau.